Geralmente a gente começa nossas lives com pautas mais leves, mais descontraídas. Eu acho que a pauta leve e descontraída mais foda do dia de hoje foi o Neymar no cruzeiro, mano. Rapaziada, quando eu vi Neymar no cruzeiro, eu achei, mano, isso aqui deve ser alguma ação de marketing do Ronaldo Fenômeno, juntando uma coisa com a outra, dizer Neymar no cruzeiro e tal, tal e coisa. Por que eu pensei nisso? Pensa no seguinte. Cara, a gente tem cruzeiro do Wesley Safadão, cruzeiro do Roupa Nova, cruzeiro da Xuxa, que eu queria ter ido no cruzeiro da Xuxa, cheio de trintona lá que eu gosto? Gosta não. Porra, mulher trintona cheia de... Eu gosto, tu não gosta não, tu não gosta nem de mulher. Desculpa aí. Cara, como é que é que o cara fala? Cheio de decepção amorosa. Mulher com muita decepção amorosa, ela é mais aberta aí pra tipo, pra um cara como nós, né? Mas tem um cruzeiro do Roberto Carlos e eu achei que estranho, cara, cruzeiro do Neymar. Botei na tela a matéria aí, ó. Já que eu manjo disparar na oia agora. Cara, cruzeiro... Neymar lança cruzeiro de três noites com pacote de até 6.300. Primeiro de tudo, tá barato. 6.303 noites, para um cruzeiro, é relativamente barato comparado a preços do cruzeiro do Roberto Carlos, do cruzeiro do Wesley Safadão e tal e coisa. O do Neymar, entre os dias 26 e 29 de dezembro, vai custar até 6.300 reais. Os destinos ainda não foram divulgados, o site oficial diz que o planejamento de ginásio será estabelecido na próxima data de partida, mas já está previsto uma parada em Búzios. Então, o que eu suspeito que saia de Santos, que vá para o Rio de Janeiro, vá para Búzios e depois volte para Santos. Não sabemos quem serão as atrações, mas, cara, deve ser Tiaguinho, sei lá. Mas, é claro que o Neymar vai estar no bagulho, está dizendo que ele não vai estar lá, não sei o que, não sei o que lá, mas deve ter Tiaguinho no cruzeiro. Qual é a minha... a minha... a minha leitura? Porra, vai dar um monte de macho. Ou você está... você está... Você não está de acordo com essa minha leitura, senhor macaco? Eu não sei se vai dar só um monte de macho, não, bicho. Para ser honesto. Você acha que vai ter aquelas blogueirinhas que vão ali... Para divulgar o evento, eu só não sei se elas vão estar disponíveis. Eu acho, cara, que, por exemplo, cara, festa de jogador, festa de estrela, cara, vai ter um monte de mulher, mas elas vão querer dar... estão ali para chamar a atenção do dono da festa. É o que eu falei, vão estar lá. Isso, elas vão estar lá. Galera, eu não sei. Mas, cara, vão estar ali esperando a atenção do Neymar. Entendeu? E, cara, vai ter um monte de macho num negócio desse. Então, eu não sei se seria um negócio legal, mas eu vou. Foda-se. Eu vou. Tu vai nessa porra? Eu sou putinha do Neymar, mano. Tudo que o Neymar faz, eu vou. Na verdade... Caralho, cruzeiro é ruim. Imagina o cruzeiro do Neymar. Eu fui putinha do Neymar a minha vida inteira. E esse ano, cara, o Neymar perdeu 90% do respeito que eu tinha por ele, porque ele divulgou a Blaze. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas pensa no seguinte. Olha só. Do nada, estão associando o Neymar com um cruzeiro. Está me ouvindo, diretor? Está sim, está sim. Olha a minha leitura. Do nada, a assessoria de imprensa do Neymar está associando ele com o cruzeiro. Esse tipo de cruzeiro não vai gerar fluxo de caixa, não vai dar lucro para ele. Não vai. Porque, mano, ele já ganha muito com a Puma, já ganha muito com o próprio salário do PSG e já ganha muitíssimo muito com a Blaze. Ok? É, mas está perdendo do outro lado também. A Rayan avisou. O Carma, a Rayan avisou. Mas vamos lá, vamos lá. Olha a minha leitura, olha a minha leitura. Cara, o que faria o Neymar se associar com um cruzeiro em alto mar? Agora, vamos ver. Vamos colocar aí para os seguidores. Vamos ver se os seguidores estão pensando no que eu estou pensando. Ok? Lembrando da conjuntura atual, na conjuntura econômica do futebol brasileiro, na situação esportiva do Neymar dentro do seu próprio time. Joga aí no chat, rapaziada. Joga aí no chat. Qual é a minha leitura? Adivinha aí o que eu estou pensando. Se você está pensando o que eu estou pensando. Isso seria uma tacada de gênio. Seria uma tacada de gênio. Geníssimo. O cruzeiro vai parar em Santos. Não, rapaziada. Olha, vou dar uma dica. Como o Rayan ganhou 80% do dinheiro que ele tem? Devia explicar patrimônio? Não. Lavar dinheiro de patrocínio milionário? Não. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver, cara. Olha só. Neymar lançando Neymar em alto mar num cruzeiro. Um cruzeiro que vai terminar no zero... Opa, opa, opa. Matheus de Souza matou. João Pedro também matou. Doug Bernardo falou empresa de venda de cruzeiro. Não. Neymar virar sócio do cruzeiro. Mais ou menos isso. Os caras estão falando que o karma da Blazer vai afundar o navio. Qual foi, diretor? Apagou a tela? O Neymar vai dar um hype no cruzeiro. O Neymar vai dar um hype no cruzeiro. Cara, isso é media for equity. O Neymar não vai comprar o navio. Ele não tem dinheiro pra comprar o navio. Navio é da MSC, que são empresas multi, multi, multibilionárias em dólar. Cara, a única pessoa que teve a mesma leitura que eu foi o Matheus de Souza. Rapaziada, é o seguinte. Isso que pode acontecer. Vamos juntar os fatos. A SAF do cruzeiro está à venda. Vamos dizer que o cruzeiro vale... O Ronaldo comprou por... Pagou 40 milhões. Hoje vale por X%. Hoje vale 300 milhões, mais a dívida. Arredondar aí pra um bilhão que vale o cruzeiro. Ele comprou na segunda divisão. Vale um bilhão. Rapaziada, se o Neymar comprar... Se o Neymar... Eu acho que vem em dupla. O Neymar vai ser anunciado no cruzeiro e vai comprar o clube. Por quê? Porque o PSG já não quer mais ele. Não tem time na Europa para pagar um salário pra ele. A maneira que o Neymar vai ganhar mais dinheiro não vai ser sendo empregado de um clube. A maneira que o Neymar vai ganhar mais dinheiro é... Porra, ele entra na SAF do cruzeiro e dilui a sociedade do Ronaldo Fenômeno. Ok? E aí vamos dizer que ele vai ser sócio de 50% do negócio. Se ele compra um negócio a 500 milhões, com ele dentro, automaticamente já vai valer 1 bilhão ou 2 bilhões. Porque o Neymar tá ali. E aquilo ali vai gerar muita mídia para o cruzeiro. Vai gerar muito patrocínio para o cruzeiro. Entendeu? Então, eu... Cara, eu posso estar pensando... Ó, 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 ó. O Ronaldo tá vendendo o clube da Espanha. E o Ronaldo é colado com o Neymar. Ó, Kleber Coutinho. Se o Neymar entrar, o valor do cruzeiro vai multiplicar. Aí eles vendem o cruzeiro para um valor maior. É... Rapaziada... Eu posso estar viajando... Mas... O Neymar não tem mais mercado na Europa para ganhar o que ele ganha. E eu duvido que ele queira ir para o Qatar e para a Arábia. O negócio dele é o Brasil. Ok? Eu sei que o Neymar gosta de BH. Que... Eu sou sócio do Neymar em algumas mulheres de BH, infelizmente. Umas eu vim antes, outra ele foi antes. Mas... Ah, ele tá casado agora. Foda-se. Mas, assim... A única maneira de um clube brasileiro pagar o salário do Neymar é com equity. Assim como a que o Ifai pagou o meu salário. Me deu 15% da empresa. Depois, 20%. Eu acabei vendendo quando eu tinha 23% da empresa. Se juntar o Paulo, eu tinha 26%. Tá? Então, eu acredito que esse cruzeiro aí, que não dá dinheiro, é só uma... Uma pré-hype. Lembrando que o cruzeiro é no fim do ano. É uma pré-hype para anunciar a ida do Neymar para o cruzeiro e a compra da SAF pela NR Sports. Aí você vai falar... Ah, Rayan. Ele vai comprar o Santos. Cara, não faz sentido o Neymar comprar o Santos. Por quê? Porque tem muita dívida. Já tá muito fodido. Entendeu? E não tem a torcida grande que o cruzeiro tem. Não tem a gestão e a estrutura que o cruzeiro tem. Tá ligado? Tem um grupo muito forte ali por trás do Ronaldo. Então, se o Neymar trocar de time, vai ser para algum time no Brasil. Algum time no Brasil que teria banca para pagar o salário do Neymar? Só cruzeiro com o Ecote ou Flamengo com muito suor. O Flamengo teria que vender. O Arrascaeta, o Gabigol, o Vidal, o Davi Luiz e ainda levantar uma grana com o sócio sorteador para pagar o salário do Neymar. Isso vale a pena? Para o Flamengo? Bom, bom, bom. Cara, isso aqui... Lembrando que eu tô meio que viajando. Mas, rapaziada do chat, você não acha que isso faz sentido? Tá? Tipo, do nada o Neymar fazia um cruzeiro. No fim do ano, quando abre a janela de transferência. Entendeu? Então, vamos acompanhar os próximos episódios.